Olá, meu querido e minha querida, futuro policial, militar, soldado, vamos dar início a nossa aula de hoje, Direito Constitucional. Hoje nós vamos estudar sobre Direitos Sociais. Direitos Sociais caem em todo quanto é tipo de prova, né? Falou que tem Direito Constitucional, tá ali no edital, Direito Constitucional, Direitos Sociais, impossível não cair na sua prova, né? Quase raro que não venha cair. Pra você ficar craque, fechar as questões, eu peguei o que mais cai, né? Vou dar uma lidinha. Lembrando que Direitos Sociais é do artigo 6º ao 11. Deixa eu pegar aqui com vocês, vamos dar início nos slides. Os Direitos Sociais, eles são divididos, ele vai do 6º ao 11, tá? Os Direitos para a Sociedade, os Direitos Sociais para a Sociedade, começa ali no artigo 6º. Os Sociais, Direitos Sociais para os Trabalhadores, você vai encontrar no artigo 7º, tem um rol extensivo ali de incisos. E os Direitos Sociais Coletivos dos Trabalhadores, vai do 8º ao artigo 11. Quando as provas trabalham Direitos Sociais, eu até trouxe alguns exemplos de questões pra vocês, nós vamos trabalhar mais no final da aula. É muita literalidade da lei, é muita literalidade da lei. Então nós vamos ler os artigos, vocês vão ver que eles trocam na hora da prova uma palavra ou outra, tá? Então o examinador aqui, ele costuma fazer essa brincadeira com vocês, é mais um jogo de atenção na hora de ler as questões. Não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, então pode respirar. Eu sei que a dificuldade é mais um tanto de matérias que vocês têm estudado, tá bom? Mas quando nós trabalhamos aqui os Direitos Sociais, vocês vão ver nas questões que eu trouxe, que o examinador ali, a banca, ela gosta mais de trabalhar a literalidade da lei, então é mais um jogo de atenção, tá? Vamos começar então pelos artigos 6º, do artigo 6º que é os Direitos para a Sociedade, Direitos Sociais para a Sociedade. O que que o artigo 6º fala? São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma da lei. Deixa eu abrir a minha Constituição Federal aqui com vocês. Aqui, ó, faltou a alimentação no meu slide, não sei porquê, tá? Não sei porquê agora que eu tô vendo, que eu já sei esse artigo de cor e sorteado, eu tô vendo que faltou a alimentação. Então eu vou ler com vocês do jeitinho que tá no site do Planalto, ó. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, lê comigo aí, tá? Lê na sua Constituição, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância e a assistência aos desamparados. Então tá vendo que são muitos detalhes? Deixa eu escrever aqui a mão. A alimentação, porque isso vai me incomodar. A alimentação. Aí vem o trabalho. Beleza, corrigi. O exagiário que fez os slides. Chegar a culpa no exagiário. Educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o lazer. Então vocês veem que são muitos detalhes. E o examinador, quando ele te cobra o artigo 6º, ele quer saber se você sabe quais são os direitos sociais para a sociedade. Ele quer saber isso, então ele vai te cobrar a literalidade da lei. Aí você vira para mim e fala, Bruna, eu já estudei o artigo 5º todinho. São 78 incisos. Como que eu vou agora não confundir isso tudo aqui com aqueles direitos e garantias fundamentais do artigo 5º? Porque os direitos sociais também são direitos fundamentais, tá? São direitos fundamentais de segunda geração, tá bom? São segunda geração. Mas são direitos fundamentais, não se esqueça disso. Tá dentro do rol dos direitos fundamentais. Bom, eu com o intuito de te ajudar, porque eu quero ver a sua aprovação, diferente do examinador, né, da sua banca aí lá de baixo, que tem impacto com lá de baixo, e quero ver você se ferrar. Eu criei uma musiquinha que eu sei que você já deve ter ouvido a melodia, criei uma paródia, melhor dizendo. Essa paródia, ela foi sucesso nos anos 2000. Lembra daquela musiquinha? Bom, chi, bom, chi, bom, bom, bom. Bom, chi, bom, chi, bom, bom, bom. Bom, então, essa musiquinha, né, analisando essa cadeia limitada, quero... Aí a melodia fica na nossa cabeça, porque foi chiclete na época, né, foi explosão. Eu peguei essa melodia e coloquei as palavras-chave do artigo 6º. Então, agora você vai aprender essa musiquinha nova, vai decorar. Na hora da sua prova, você vai cantar ela, numa naturalidade tão simples que você vai acertar a questão. Então, se na sua prova caiu o artigo 6º, não tem como você errar agora, hein? Não tem como. Vamos lá, ó. Ah, tá. Outro detalhe, antes de eu cantar a musiquinha pra você, segura a mão aí. Aqui, teve uma emenda constitucional no artigo 6º, que foi incluído parágrafo único. Mas lembrando que se o seu edital, ele foi publicado antes dessa emenda constitucional, não vai cair. Mas a título de curiosidade, né, pra você ficar antenado, for estudar pra outro concurso, não tem publicado edital ainda, fica aí ciente que foi, teve emenda constitucional. Em 2021, tá? Em dezembro de 2021, foi publicada essa emenda constitucional que criou o parágrafo primeiro do... Parágrafo único, perdão. Parágrafo único do artigo 6º, tá? Se cair na sua prova, depois que tiver publicado o seu edital, cair esse parágrafo único, a questão tem que ser anulada. Só a título de conhecimento que eu quero vocês fera. Tem que ser fera inconstitucional, hein? Vamos pra nossa musiquinha então, a musiquinha que vai ganhar o seu coração, tá? Essa musiquinha eu tenho repassado pros meus alunos, eles têm gostado bastante, então eu fiz questão de contar esse segredinho para vocês. E lembrando que essa paródia é uma autoria minha, olha que bacana. Tava bem criativa no dia, né? Tava iluminada. Vamos lá. Educação, saúde, alimentação. Então, no bom último, bom último, bom bom, você vai cantar aí, educação, saúde e alimentação. Eu só quero um trabalho digno, moradia e transporte, lazer e segurança não podem faltar. A previdência deve amparar. E o motivo todo mundo já conhece, maternidade e infância, artigo 6º da CF. E o motivo todo mundo já conhece, maternidade e infância, artigo 6º da CF. Todas as palavrinhas-chave do artigo 6º tá aqui, tá? Então é muito fácil você decorar. Bom, xe, bom, xe, bom, bom, bom. Educação, saúde e alimentação. Vamos grifar agora, ó. Educação, saúde e alimentação. Eu só quero um trabalho digno, moradia e transporte, lazer e segurança não podem faltar. A previdência deve amparar. E o motivo todo mundo já conhece, maternidade e infância, artigo 6º da CF. E o motivo todo mundo já conhece, maternidade e infância, artigo 6º da CF. Olha que bacana, todas as palavras do artigo 6º estão aqui. E o desamparo, o amparo aos desamparados, eu coloquei aqui, ó. A previdência deve amparar. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Cadê meu apagador? Tá aqui. Coloquei aqui, ó. A previdência deve amparar. Então, quando você cantar a musiquinha e lembrar, e ver a palavrinha amparar, você vai lembrar da assistência aos desamparados. Combinado? Então, o artigo 6º está de graça para vocês aí, se você quer na sua prova. Bom, o que são esses direitos sociais aí? O que seria isso? O que é isso, Bruna? Bom, os direitos sociais, o Estado, ele deve agir para poder concretizar. Então, são direitos prestacionais. São direitos que o Estado deve prestar para a sociedade. Ele tem que agir para ser efetivo. Então, o Estado, ele garante à sociedade a educação. Por isso, nós temos escolas públicas. A saúde, nós temos o quê? Os hospitais, os postos de saúde. A alimentação é um direito social também. O trabalho, a moradia. Lembrando, gente, que moradia é diferente de propriedade particular. Tá? A Constituição, ela não garante propriedade particular. Ela garante moradia. Moradia é você conseguir pagar o aluguel, ter o imóvel popular, tá bom? Moradia. Transporte, por isso nós temos o transporte público. O lazer, aí a criação o quê? De praças. A segurança, essa aqui é uma segurança jurídica, tá bom? Desse artigo aqui, sexto, é uma segurança jurídica. A segurança processual, que é o contraditório, a ampla defesa, previdência social. O amparar aqui, vocês vão lembrar do assistência aos desamparados. Nós temos o quê? Asilos. E esses, né? Ai, meu Deus do céu. Fugiu de palavra aqui, ó. Internato, tá bom? Temos essas casas que amparam os desamparados. É uma assistência constitucional. Nós temos o direito à maternidade. Aí tem o pré-natal, que é um direito constitucional. E a infância, tá bom? Por isso que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a infância, ela é preservada. Vamos dar continuidade, então? Então, depois, já deixa aí nos comentários aí, se você gostou da nossa musiquinha, preparada com muito carinho pra você. E se você aprendeu, tá? Coloca assim nos comentários, a hashtag, o artigo sexto da CF, eu não vou errar. Tá bom? Vamos à sequência, então. Coloca aqui pra vocês que os direitos sociais são direitos prestacionais, que o Estado deve agir para poder concretizar. Então, os direitos sociais tratam-se de direitos prestacionais do Estado. Bom, agora eu vou pedir muito a sua paciência, tá? Vamos tentar fazer uma leitura bem de forma dinâmica, porque direitos sociais é cobrado a literalidade. Então, a gente tem que fazer essa leitura. E eu vou mencionar com você o que o examinador gosta de trocar na hora da sua prova. O que a banca gosta de trocar, tá? Deixa eu só pegar minha agulha aqui. E vamos começar a leitura, então, do artigo sétimo e seus incisos. O artigo sétimo já fala que vai ser tratado dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, aqui, nós não vamos trabalhar os direitos dos servidores públicos, das domésticas, tá bom? De forma geral, dos militares, tá? É só dos trabalhadores urbanos e rurais. Além de outros que visem a melhoria. Então, o artigo já está falando que aqui é um rol exemplificativo. Nós sabemos que existe, né? A consolidação das leis trabalhistas, que vamos supor que é um código, né? Específico só para leis trabalhistas. Então, os direitos dos trabalhadores não são taxativos no artigo sétimo da Constituição, tá? Além de outros. Então, você já sabe que estamos diante de um rol exemplificativo e não taxativo. que visam a melhoria de sua condição social. Beleza. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Cuidado com isso aqui, tá? Que eles costumam colocar lei ordinária. Que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Segundo, seguro desemprego em caso de desemprego involuntário. Na hora da sua prova, eles tiram esse IN aqui, ó, e colocam voluntário. Aí, por falta de atenção, na hora de ler a questão, você perde, tá bom? Então, em caso de desemprego involuntário. Se o desemprego for voluntário, você está pedindo para sair, você não vai ter direito a seguro desemprego. Inciso 3. Fundo de garantia por tempo de serviço, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades fitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos, que lhe preservem o poder aquisitivo, ou seja, o poder de compra, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Nesse inciso 4º, vamos dar uma destrinchada dele por partes. Primeiro, que o salário mínimo, ele é fixado em lei. Salário mínimo fixado em lei. nacionalmente unificado, ou seja, o salário mínimo, ele tem vigência em todo o território nacional. Aí você deve estar me perguntando, Bruna, mas aqui no meu estado, o salário mínimo, ele é maior do que o salário nacional. Hoje, o salário mínimo de 2022 é 1.000, foi para 1.212. Vamos supor que aí no seu estado é 1.300. Aí você fala aqui, meu estado é maior. Bom, tenho que lhe contar um segredinho. Essa questão do salário mínimo estadual, isso é ler o lero do governador para, né, jogo político aí. Isso, fixado nos estados, se chama, é piso salarial, tá? Não é salário mínimo. O salário mínimo é 1.212 reais atualmente. E ele vale em todo o território nacional, tá bom? Fixados em lei, ou seja, outro exemplo que eu quero te dar, não é nem exemplo, é uma situação referente ao STF. O STF falou que medida provisória, o presidente da república pode fixar o salário mínimo por medida provisória. Medida provisória tem força de lei. Medida provisória tem força de lei. Então, se tem força de lei, o STF falou que o presidente da república, ele pode fixar o salário mínimo por meio de medida provisória, tá? Então, fique atento a situação do STF referente ao salário mínimo, tá bom? Lembrando que a lei que fixa o salário mínimo é uma lei federal, nós temos a situação da medida provisória que tem força de lei e é só transmitida, né, pelo presidente da república aí. Outra situação, o salário mínimo tem que atender as suas necessidades vitais básicas. Aí você já tá falando assim, né, pensa aí na sua cabeça. Bruna, o salário mínimo tem que atender as minhas necessidades vitais e da minha família? Eu não consigo fazer nenhuma compra decente e pagar aluguel com esse salário mínimo. Bom, não traga para o mundo da realidade, para o mundo dos fatos, né, que a gente fica só nos fatos, só na teoria. Não traga para você não ficar muito triste, tá bom? O intuito aqui do legislador na hora de elaborar é que o salário mínimo conseguir se atender. Vamos supor, isso vai dizer muito, né, de quantidade de filhos, estilo de vida, mas para uma pessoa, né, o salário mínimo até aqui que dá para sustentar. Não vamos entrar nesses detalhes. Outro detalhe importante, vocês estão vendo aqui que as características do salário mínimo é a mesma dos direitos sociais, o que examinador, examinador não, perdão, que o legislador acrescentou aqui foi o lazer e o vestuário, não, perdão, o lazer tem, né, o vestuário e a higiene. O vestuário e a higiene não estão no artigo 6º, tá? Os demais estão, então o macetinho também, para você lembrar na hora da sua prova, se cair, né, a literalidade da lei do inciso 4º, você vai ler todas as características, vai lembrar do artigo 6º, nossa musiquinha. Aí você vai ver que vestuário e a higiene não estão no artigo 6º, mas estão na situação do salário mínimo, tá bom? Com reajustes periódicos, então por isso que o salário mínimo, ele é aumentado, reajustado anualmente. E lhe preservem o poder aquisitivo, o poder de compra, sendo vedado a sua vinculação para qualquer fim. O que que isso quer dizer, o final, sendo vedado a sua vinculação para qualquer fim? Eu não posso falar, ah, o salário da enfermeira vai ser 4 vezes o salário mínimo vigente, não pode ter essa vinculação, tá? Você pode estipular, ah, o salário do policial militar no edital vai ser 4 salários mínimos, não pode, é por isso que o seu edital nunca vem, você pode observar, você nunca viu, né, essa questão, salário do policial militar 4 salários mínimos, não. Pode colocar assim, 4.684, exemplo, tá gente? Então, por isso, porque a Constituição Federal, ela veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Continuando, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, Inredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O examinador, a sua banca, eles vão e tiram isso aqui, ó. Inredutibilidade, eles tiram um i e colocam redutibilidade do salário, tá bom? Cuidado, então. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem, remuneração do variável. Essa aqui é a situação de quem trabalha com comissão. Suponhamos que uma pessoa trabalhe com comissão numa loja, se aquele mês ela não bater a meta, ela não pode receber menos que o mínimo, tá? O mínimo ele é garantido. Remuneração, não, perdão. Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, décimo terceiro é um direito constitucional. Mas lembrando que o décimo terceiro, deixa eu fazer, deixa eu contar o fofoquinho para vocês. O décimo terceiro não tem que ir achando que é presente do empregador para você, não, tá? O décimo terceiro não tem mês que tem 31 dias e tem mês que é 30. Então, são essas diferenças, tá? De horas, essa diferença de semanas, essa diferença de dias que dá no decorrer do ano. Então, o empregador ele fica com o seu dinheiro, te paga no final do ano sem juros, tá? Continuando. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo o crime à sua retenção dolosa. Eles vão e colocam aqui, ó. Constituindo o crime à sua retenção culposa. Aí você vai e erra. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Aí eles colocam aqui, esporaticamente, habitualmente. Aí a falta de atenção te leva a cometer o pecado da sua reprovação, tá? Aqui a famosa PL. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Essa redação teve mudança com a emenda constitucional de 98. Antes, o texto da lei era assim, ó. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador. Não tinha questão da baixa renda. Aí, né, o legislador foi lá, ah, vou ficar pagando salário família para tudo quanto é trabalhador. Não, não dou conta. É só para os dependentes dos trabalhadores de baixa renda. Aqui, a sua banca e o examinador aí, eles gostam de colocar a redação antiga, tá? Cuidado com isso também. Duração normal, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Aqui eu já vi questão colocando 48, questão colocando 46, então cuidado. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Cuidado com essa palavrinha aqui de novo, tá? Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Essa aqui é Messe para cair em prova também. O que que eles colocam? Repouso semanal remunerado, obrigatorialmente aos domingos. Não, é preferencialmente. Ou eles colocam assim, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados. E tá errado, cuidado. Remuneração do serviço extraordinário, superior no mínimo em 50%. Eles mudam isso aqui também. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Cuidado gente, cuidado com a questão de numeração. É muito trocado. Licença gestante, sem prejuízo do emprego ou do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção no mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Redução dos riscos inerentes do trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Isso aqui eles inventam um monte de palavrinha parecida para bagunçar a sua vida. Aposentadoria, assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Houve uma mudança na lei com a emenda constitucional de 2006. Antes, a assistência gratuita aos filhos a creches e pré-escolas era até os 6 anos. Aí, né, acharam demais e cortaram um ano aí do pobre trabalhador. Aí ficou até os 5. A sua banca gosta também de colocar 6 anos o texto anterior, tá? Então, cuidado. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este é obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Combinado? A ação quanto aos créditos resultantes nas relações de trabalho com prazo prescricional, esse aqui, muita atenção, de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Vou te explicar rapidamente como que funciona. Se você for despedido, mandado embora, sair do emprego, você tem o prazo prescricional para ajuizar uma ação na justiça, ação trabalhista, de 2 anos. Se você não ajuizar uma ação, você não tem mais prazo para entrar. Acabou, perdeu o seu direito. Beleza, se você entrou com uma ação, você pode cobrar os seus direitos dos últimos 5 anos, tá? Então, vamos supor que você trabalhe 10 anos e uma empresa foi mandada embora. Os direitos de a mais de 5 anos, você não pode cobrar. Ou seja, hora essa que você fez a mais de 5 anos, acabou, perdeu, morreu Maria, tá? Na hora da sua prova, eles costumam trocar. Eles colocam 2 anos aqui, eles colocam, perdão, 5 anos aqui e 2 anos lá em cima, tá bom? Então, cuidado com isso aqui que eles adoram cobrar. Dá uma chacoalhada aí, dá uma animada, bebe uma água, que daqui a pouco a gente continua com a segunda parte, o segundo bloco da nossa aula de hoje. Música 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 Continuando então, vamos continuar a leitura dos incisos do artigo 7. Estamos estudando direitos sociais. O inciso 29, a letra A e a letra B foi revogado, vamos para a letra C. Música 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 tem que obedecer alguns critérios. E que critérios são esses? Aí vem os incisos. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Ou seja, não precisa de autorização do Estado para criação, para a fundação de sindicato, ressalvando o registro no órgão competente. Não precisa de autorização do Estado, mas você tem que registrar no órgão competente o seu sindicato, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção nas organizações sindicais. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não possedendo ser inferior à área de um município. Ou seja, no município não pode ter mais de uma categoria sindical. Não pode ter mais de uma categoria sindical profissional ou econômica. Não pode ter mais uma organização sindical da mesma categoria profissional no território, limitando-o ao município. Aqui eles colocam Estado, União, cuidado. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Ou seja, o sindicato pode contratar advogados para representar os seus sindicalizados, tá bom? É por isso que muitas vezes você já ouviu falar, né? O advogado sindicato entra com a ação assim, assim, assado. É um direito constitucional. E uma permissão, né? Cabe a defesa. Significa que o sindicato é obrigado a ter um advogado cabe. Quando a palavra cabe, é opcional. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei, tá? Então, a Assembleia Geral, nós temos a contribuição sindical prevista em lei. Essa é uma outra contribuição sindical que será prevista pela Assembleia, tá? E não prejudicará a contribuição prevista em lei, contribuição obrigatória. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Ninguém é obrigado. É obrigatório a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É obrigatório. Eles costumam colocar que é facultativa. cuidado com o que a lei traz, que é obrigatório, tá? Muito cuidado. Muita atenção. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado. Tem questão que traz que o aposentado filiado tem direito de votar, mas não pode ser votado. Atenção. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve competindo os trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então, o direito de greve, ele é um direito constitucional. Ele é opcional também para o trabalhador, né? É assegurado o direito de greve. Não quer dizer que é obrigatório. Todo ano o trabalhador tem que fazer greve. Não, a gente faz greve quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, né? É uma questão de lógica. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um comentário. O direito constitucional e o direito como em si, ele é bem lógico. Tem algumas coisas que fogem da lógica. Eu sei, não briga comigo. Mas direito constitucional, ele é bem lógico. Então, é diferente ali de matemática, de português, de química. Isso que é difícil. Isso que é difícil. Aqui não. Aqui é muito raciocínio. Então, se você aprender, tiver atenção, você não precisa ficar desesperado para decorar a matéria, igual vocês ficam, não. É mais raciocínio mesmo. É você aprender. Aí, na hora da sua prova, você consegue, velho, montar um raciocínio tranquilo, sem desespero. Agora, vamos para os parágrafos. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais. Ou seja, o trabalhador pode fazer greve, mas não é de qualquer jeito, né, meu amigo. Aqui não é a casa da mãe Joana, não. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. ou seja, os serviços essenciais não podem fazer greve da forma que quiser. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Ou seja, não é porque você pode fazer greve, não é que eu estou te dando o direito de fazer greve que você pode abusar dele, não. Não é porque você tem o direito de greve trabalhador que você pode quebrar o computador da empresa, que você pode subir na mesa, que você pode pincichar e estimbolei tudo, deixa pra lá. Você vai ser responsável da mesma forma. Se você cometeu um crime alegando direito de greve, vai ser penalizado. Cometeu uma patrimonial, né, quebrou o computador ali da sua empresa, vai responder pelos anos patrimoniais, bebê. Aham. Então, cuidado aí. Vai achar que seu direito de greve é absoluto, não. tá? Ah, eu estou de greve, eu posso quebrar. Vou quebrar isso tudo aqui. Me ajuda, né? Artigo décimo. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados, nos órgãos públicos, em seus interesses profissionais ou previdenciários, sejam objeto de discussão e deliberação. Então, é assegurada a participação dos trabalhadores a colegiado dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários, sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11, para finalizar os direitos sociais, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representantes destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Atenção no artigo 11. No final aqui, eles colocam empregados. Empregados. A palavra é bem parecida uma com a outra. Entra? Empregadores e empregados. Empregadores e empregados. Aí o examinador troca, tá? Sua banca troca para você errar. E esse número aqui, ó, 200 empregados. Colocam 100. Coloca 220. Aham. São mafiosos. São mafiosos. Tudo para você perder o seu direito de entrar no céu. Bom, fizemos as leituras, então, pontuando o que é mais importante, o que é mais mudado. Vamos trabalhar um pouquinho as questões agora? Vamos ver como que as bancas, como que costuma cair em prova, tá? São questões aleatórias, para você ver como que é trabalhado aí. Deixa eu apagar os rabiscos. E a gente vai começar, então, a trabalhar as questões de prova. Vamos lá. Prova de 2021. De acordo com o artigo 7º, olha, cobramos o artigo 7º aí, da Constituição Federal, são o direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí você ferrou, né? Tanto insiso no artigo só. Repouso semanal remunerado é um direito? É, então, até aqui, tá certo. Opção 1. Obrigatoriamente aos domingos? Responde para mim. Repouso semanal remunerado é obrigatoriamente aos domingos? Não, é preferencialmente aos domingos. Então, há um aqui, a gente já sabe que está errada. Olha, para você ver, eu falei para você. Eu te falei. Você não quis acreditar. Eu te falei como que eles são maliciosos. Licença gestante sem prejuízo de emprego e do salário, com uma duração de 90 dias. Até aqui está tudo lindo, né? Até aqui está tudo maravilhoso. Mas aqui, o texto correto é 120 dias. Fundo de garantia do tempo de serviço. Então, a única correta é a opção 3. Letra C aqui, ó. Apenas o item 3 é o verdadeiro. Questão número 2. Prova também de 2021. Esse aqui é para agente penitenciário. Que mudou, né? Agora é o policial penal, na verdade. Assinale a alternativa correta em relação ao direito à moradia, de acordo com as normas, de acordo com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Então, com relação ao direito à moradia. Alternativas. Letra A. Está inserido no texto constitucional como direito à moradia? A gente falou alguma coisa sobre direito à moradia, a cidadania aqui? Deixa eu ler de novo. Está inserido no texto constitucional como direito à cidadania. Nada a ver. A gente não falou nada disso aqui. A Constituição assegura o direito à moradia apenas aos brasileiros natos? Que loucura que é essa? Letra C. É um direito social? É um direito social? É ou não é? É. O direito à moradia é um direito social. Então, está certo. Ao lado da educação, está certo? Educação, saúde, educação, alimentação, está certo? Trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, e a infância e assistência aos desamparados. Fala para mim, se é um artigo 6º todinho aqui. Educação, saúde, alimentação. Eu só quero um trabalho digno, moradia e transporte. Lazer e segurança não podem faltar. A previdência deve amparar. E o motivo? Todo mundo já conhece. Maternidade e infância. Artigo 6º da ACF. Pois é, artigo 6º sozinho aqui, tá? Cambada. Vocês não dão jeito de garimpar com a minha música, vocês verão. Letra D. Não é considerado um direito fundamental. Lógico que é um direito fundamental. Falei com vocês no começo da aula. Então, a resposta certa, a alternativa certa, é a C. É o direito social. Última questão, então, para a gente fechar a aula de hoje com chave de ouro. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais estabelecidos pela Constituição Federal Brasileira. Exceto, então, ele quer saber a errada. É sempre bom, na hora que você for fazer a sua prova, você marcar, né? Ele quer saber a errada. Ele quer saber a errada. Alternativas. Salário mínimo, tá certo? Fixado em lei, tá certo? Nacionalmente unificado, tá vendo? É o inciso 4º que nós lemos do artigo 7. Capaz de atender as suas necessidades vitais básicas de sua família, tá certo? Com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene. Lembra que eu falei para vocês que são direitos sociais, mas o vestuário e a higiene? Então, tá certo até aqui. Transporte, previdência social, ok. Com reajustes periódicos, tá certo também. Que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, o artigo 4º, tá aqui. A alternativa letra A está certíssima. Letra B. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Certíssimo, nós lemos isso também. Assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade, em creches e pré-escola. Tá certo, vamos ver a letra D. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas, tá certo. Diárias e 48 semanais. É aqui que o bicho te pegou. 44 semanais, né bebê? Facultada compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Letra C, então. Letra D, perdão, é a alternativa que está errada. Vocês viram só como que as bancas trabalham a literalidade do texto, da lei e os detalhes? Então, é muito importante você fazer a leitura, tá? Vamos finalizar a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu comentário. A aula deliciosa de direito social, não é direito de sociedade, direito social. Vai lá no meu Instagram e me dá um oi, que vai ser um prazer te conhecer, tá? Grande abraço, fica com Deus, bons estudos e te espero na sua aprovação, hein? A aula deliciosa de direito social, não é direito de sociedade, 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 direito de